Eu acho que o Jade é o grande articulador dessa cidade, tipo o Metaverse. Já tinha comentado isso em um dos vídeos anteriores, e eu concordo que o Jade tem alguma coisa aí a esconder. Tinha falado, se eu não me engano, sobre ele perder a memória quando ele bateu lá no carro. Alguém tinha comentado alguma coisa sobre isso, e aí eu complementei, que eu também acho possível, até porque ele tinha uma empresa de tecnologia, então, tipo, tá tudo muito conectado aí. E no vídeo de hoje teremos mais um saque sobre From, sobre teorias que vocês têm sobre a série. Será que as teorias estão certas? Será que as teorias estão erradas? O que podemos tirar dessas teorias? Porque são muitas teorias boas, então eu sempre tenho que pegar as melhores das melhores. E essas daqui que eu vou falar no vídeo de hoje vão ser deliciosas. Tem até outra aqui, ó, que eu acho legal a gente comentar agora no começo. O Respect Anime mencionou, não falaram nada sobre a pessoa que ainda tá desaparecida. Realmente, lembro lá no começo da temporada do ônibus que tinha a contagem de pessoas, e uma das pessoas não tava ali naquele local, onde tá essa pessoa? Ó, tá aí o mistério pra ser desenrolado. Eu ainda acho que essa tal pessoa poderia ser a Kelly e o Brian, provavelmente. Mas não deixo de cogitar a ideia de que pode ter ainda outra pessoa do ônibus que a gente não sabe quem é. E talvez a tal motorista possa desenrolar um pouquinho mais sobre quem era. Ela começar a lembrar de todas as pessoas que passaram por ela dentro da parada de ônibus. E quem sabe essa pessoa seja a culpada daquele ônibus ter parado nessa cidade. Pode ser mais ou menos isso. E ele ainda mencionou aqui nesse comentário que não mencionaram nada sobre o Brian, que é o namorado da Kelly, que realmente, ele simplesmente foi declarado como morto, mas a gente não viu o corpo dele. A série não colocou no próximo episódio ele sendo enterrado, ou a Kelly própria sendo enterrada. A gente simplesmente sabe o que a Kelly contou e acabou aí. Será que simplesmente foi uma ru de continuidade? Assim como a corda que jogaram lá no primeiro episódio, e até agora a gente não sabe a explicação de como aquela corda caiu pro boy de sair daquele buraco? Então, pode ser mais ou menos isso, ou pode ser realmente alguma coisa que agregue nos próximos episódios. Mas antes da gente começar a debater um pouco melhor todas as teorias que eu tenho pra esse vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Vamos bater mil likes aí nesse vídeo, então vai lá ajudar clicando no botão do like. Também vai lá embaixo nos comentários me contar o que vocês estão achando dessa temporada. Se vocês gostaram do último episódio, eu sei que ele dividiu bastante a opinião das pessoas, mas eu tô curtindo bastante, acho que quem tá acompanhando as análises semanais também tá curtindo. Qual a teoria de vocês pras teorias que eu vou falar no vídeo de hoje? Se vocês têm alguma que eu não coloquei aqui e que merece estar no próximo vídeo, até coloca aí nos comentários. E claro, se inscreve no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes, principalmente sobre From, que eu tô fazendo muito vídeo aqui no canal. Tá, o primeiro comentário que me deixou bem pensativo foi esse do William C.P.F. Ele disse a seguinte coisa, Tô gostando muito da série, mas às vezes acho que os personagens têm dificuldade de falar o que está acontecendo. É exatamente isso que a gente sempre debate nos vídeos, realmente eles têm muita dificuldade pra dialogar. É, ele falou, O Boyd viu o farol, viu as garrafas com mensagens dentro, entrou na árvore e saiu num outro lugar, podendo criar uma equipe pra vasculhar a floresta e descobrir mais coisas, mas fica ali calado. Realmente, o Boyd precisa dialogar, precisa falar, mas eu até entendo o lado dele. Ele está com aqueles vermes dentro do corpo. Ele também é uma pessoa bem desconfiada por tudo que ele já viveu. Eu acho que a vivência dele de eu ter trabalhado com o exército pode ter deixado ele um pouquinho mais receoso em confiar nas pessoas. Até mesmo porque ele sabe que a Hebe, que é a esposa dele, surtou naquela cidade. Então, será que meio que contar pra todo mundo que tá ali, que tinha um farol, pra eles se aventurarem na floresta, isso não faria mais pessoas morrerem, provavelmente? Ou será que isso ajudaria a todos ali a encontrar uma resposta pra eles saírem daquele local? Eu acho que é aquela coisa que a gente fica pensando. Poderia dar certo por um lado, se eles fossem atrás de respostas, todos juntos, mas também poderia dar muito errado. Porque quanto mais gente fazendo uma coisa, pode dar mais merda ou pode dar mais certo. Então fica meio que nesse meio termo. E o Boyd, ele é uma pessoa meio desconfiada, sabe? E ele também tá com aquilo no braço. Então, juntando essas duas coisas, eu acho que fica meio difícil dele se abrir com as outras pessoas. Até porque também ele é considerado muito líder daquela comunidade, assim como a dona é a líder. E os líderes não podem abaixar a cabeça e simplesmente mostrar que eles também estão preocupados e também estão meio que malucos pra sair daquele local. Então é complicada a posição do Boyd e eu tento entender o lado dele, mas ao mesmo tempo eu concordo com você. Eu queria que ele dialogasse mais, principalmente sobre o farol. Já o Jade acabou procurando o Victor, roubou os desenhos dele. Quando encontrou o cara, não falou nada direito com ele. Às vezes ele tem as visões das coisas acontecendo em fro e não fala nada pra ninguém. Então, eu acho que o Jade acha que ele tá surtando mesmo ou que a bebida tá mexendo com a cabeça dele, fazendo ele simplesmente ignorar. Até porque, como ninguém se comunica dentro daquele local, ele não sabe que, por exemplo, a Tabitha também tá vendo coisas. Ele não sabe que a Sarah tá vendo coisas. As pessoas ali, por não dialogarem, não sabem que o outro tá vivenciando a mesma coisa que ele tá vivenciando. Então acaba que os personagens ficam muito quietos exatamente por esse motivo, por eles acharem que eles estão ficando loucos. E se ele tá ficando louco, as pessoas provavelmente podem começar a desconfiar dele ou não ouvir mais ele. Então, será que você dialogaria, mesmo você sabendo que as pessoas podem te achar louco? Eu acho que esse é um ponto que fica muito na cabeça dos próprios personagens, pra eles não começarem a falar sobre as avanças que eles estão tendo. Já a Sarah tem alguma ligação com o bagulho ruim, com as coisas boas. Ela tem, realmente, uma ligação com aquele lugar, mas ela não fala direito com as pessoas. Concordo, essa parte da Sarah eu concordo muito. Porque a Sarah já tem uma cara de meio noiada, que usa uma arvinha ali. Então, se ela falasse que ela tava vendo coisas, que ela tem uma ligação aí com esse lugar, eu aposto que ninguém ia meio que tratar ela como louca. Ia tratar ela como, sei lá, uma clarividente. Bom, talvez as pessoas até acreditassem nela. Até porque o Boyd tá do lado dela nesse ponto da história. Então, talvez o Boyd também colocaria muita fé no que ela tá falando. Então, concordo com você. A Sarah é uma personagem que tinha que abrir a boca. Sobre o Jim, ele escuta no rádio alguém falando o nome dele. E ele vai ali até a casa dele, né, por causa do buraco que a Tabitha tava. Enfim, ele não fala isso pra ninguém. Então, como a gente viu nesse episódio, o Jim e a Donna tão discutindo sobre qual o benefício deles contarem pras pessoas sobre o que eles ouviram no rádio. A pessoa que tá no rádio provavelmente não quer ajudar eles. Então, será que era benéfico eles espalharem que eles ouviram alguém no rádio? Será que isso não ia deixar as pessoas paranoicas? Será que isso não ia deixar as pessoas mais preocupadas? Então, tem esse ponto aí deles tentarem esconder algumas coisas pra tornar a comunidade mais amistosa, mais despreocupada. E ao mesmo tempo preocupada, porque tem muitos monstros à noite, mas vocês entenderam. E a Tabitha tava no convívio dos monstros com o Victor. Ela não fala nada pra ninguém que tava na toca deles. Sabendo que os bichos só aparecem à noite, podia muito bem tentar tapar o buraco onde os bichos saem. Sem falar que ela tá vendo as crianças. Tudo bem, entendo todo o seu ponto aqui. Realmente, poderiam tentar fazer alguma coisa pra tapar aquele buraco, pra fazer com que os monstros não saiam. E espero mesmo que no próximo episódio eles comecem a desenrolar um pouco mais de descobertas. Realmente, eu acho que a Tabitha tem que conversar pelo menos com o Jim sobre o que ela viu. Porque é o marido dela, ela confia nele. E talvez o Jim converse com a dona sobre o que viu. E aí, um vai conectando com o outro, né? Porque, querendo ou não, todos ali são uma comunidade, mas poucas pessoas ali dialogam entre si. Eles falam o básico um com o outro. E isso tem que mudar a partir do próximo episódio. Eu concordo com isso. E eu até acho legal trazer essa teoria aqui do Yuri pra esse ponto do vídeo, porque ele condiz muito com o que você acabou de falar sobre a Tabitha. Ele fala assim, Acho que se eles pegarem os talismãs e colocarem na entrada das cavernas, os monstros iam ficar presos lá. Ou se eles forem de dia e amarrarem o monstro, e levarem pra luz do dia, isso provavelmente teria algum efeito. Isso é algo muito bom a se cogitar, pra gente desenrolar um pouco melhor o enredo dos monstros. Mas como nosso amigo Block Central comentou, o roteiro não ia deixar isso acontecer. E realmente, o roteiro não ia deixar, porque é uma coisa muito fácil. Além disso, aquela voz que a gente ouviu no rádio, a casa desabanda, essas consequências foram feitas por alguém que tá observando todo mundo daquela cidade. E essa mesma voz, essa mesma pessoa, onisciente, faria alguma coisa pra impedir com que isso acontecesse. Talvez faria uma tempestade de novo aparecer e o dia ficaria à noite. Alguma coisa mais ou menos assim. Eu acho que essa pessoa que tá observando não deixaria eles chegarem muito próximos a resolver todo o mistério. E outra teoria super interessante foi essa daqui, ó. Que ele diz assim, A Sarah vai pra caixa, porém, como sabemos, a Sarah também tem os vermes. Ou seja, ela é invisível pras criaturas. Tanto é verdade que ela abriu a porta pras criaturas no hospital, saiu andando pra casa dela e nada aconteceu. Isso aconteceu lá na primeira temporada. Que foi, aliás, a cena da morte do pai do Kenny. E ele completa dizendo que a Sarah é invisível pra eles, assim como o bode também pode ser invisível por conta dos tais vermes. E faz sentido, a gente já tinha conversado isso em vídeos anteriores. E eu acho que isso vai se aplicar muito a esse próximo episódio. Fazendo assim, a gente desenrolar um pouco melhor sobre esses tais vermes. E a Sarah, meio que sendo ignorada pelos monstros, faria a comunidade olhar com outros olhos pra ela. Assim como eu também acho que o bode vai ser ignorado pelos monstros. Fazendo assim, também, todos olharem pra ele com outros olhos. E se questionar, o que os dois tem de igual pra eles serem ignorados? Será que o bode, cortando a si próprio e passando o sangue dele pra todos os outros, eles vão ficar imunes? Será que eles vão conseguir sair à noite? Será que isso vai ajudar eles a explorar mais todo aquele ambiente? E os monstros não vão ser mais uma ameaça? Tem muito essa questão pra ser trabalhada no próximo episódio. Se isso daí da Sarah e do bode foi realmente uma verdade. Mas se isso talvez não rolar e a Sarah realmente morrer, coisa que eu acho que não vai acontecer. Talvez todo o rumo da série aí se alterne. E eu deixei o melhor pro final, que é a teoria da água. E o porquê teoria da água, Matheus? Porque todas essas teorias que eu vou falar agora envolvem a água. O Victor comentou a seguinte coisa. Talvez a saída seja pelo rio. Existe um farol em terra firme no meio da floresta. Isso é bastante suspeito. Também existem mensagens e garrafas de vidro penduradas nas árvores. E essas mensagens são deixadas pra resistirem ao mar. Além disso, o bode recebeu aquele barco de presente, com o filho dele aparecendo ali numa visão, chamando ele pra navegar nesse barco. Como se fosse uma visão do futuro, ou um aviso que viria pela frente, né? Até mesmo no episódio anterior, a gente viu o Eldrin interessado pelo rio. E os desenhos pendurados na parede das cavernas dos monstros podem ser aí uma forma de escapar daquele local, né? Pode ser um estopim pra uma fuga, e alguém ter que ficar no farol e comandar tudo. Eu acho que isso faz muito sentido. Até porque a série faz muita questão de falar várias vezes sobre coisas de marinheiro. Água, rio, barco, farol, chuva. E acrescentando que a entidade do rádio pode ter mandado uma chuva muito forte, como se ele quisesse manipular o tempo. Ainda nessa mesma teoria, outras pessoas complementaram aí falando que o Martin e a Abby eram marinheiros, então isso também soa bem suspeito. A gente também tem o Lago das Lágrimas da história do Ethan, que ele sonhou ali, que poderia ser o lago da cidade, ou até mesmo onde tá próximo ao farol, que a gente não viu onde é aquele local. Então pode ter um mar descendo um pouco mais a floresta. E a última teoria que complementa essa teoria de cima é que o Victor vai ficar ali no farol, guiando todos pra sair daquele local. E nesse ponto da história, até teve aquele rolê do violino, que o Jade pegou o violino dele, e quando eu vi o violino, depois de toda essa teoria, sabe o que eu lembrei? Titanic. Titanic tinha violinos? Então, tá tudo conectado. Titanic era um navio? Então, olha, a teoria marítima de vocês envolvendo água, faz muito sentido. Tá tudo ligado à água. E pra fechar as teorias desse vídeo, eu acho bom trazer essa daqui, que diz que todas chegaram na cidade depois de viverem uma transformação feliz. O barco do Boyd, a comemoração do Jade por ter vendido a startup, a motorista de ônibus tinha acabado de se matricular na faculdade, e por uma única pessoa tá feliz num ambiente, acabava que a árvore aparecia e prendia todos dentro de uma cidade. Acho que essa teoria é meio doida por um lado, mas também acho que pode ter uma conexão com essas possíveis felicidades. Até porque a série não colocaria essas felicidades gratuitamente ali, como diálogos que impulsionassem a narrativa dos personagens. Então, deve ser alguma coisa que vai ser explicada à medida que os episódios forem avançando. Vamos pensar pra gente conversar um pouco mais lá no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo de teorias. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clica no botãozinho do like, se inscreve aqui no canal do botão vermelho, que é muito importante, e comenta muito lá embaixo o que você achou desse último episódio, o que se espera pro próximo. Se tem mais teorias, e se tem alguma coisa a complementar sobre essas teorias que eu falei hoje. Coloca tudo lá nos comentários. Muito obrigado, até o próximo vídeo, e tchau!